Oi gente, dia desse eu tava arrumando a minha estante e eu não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes eu olho pra alguns livros e eu fico pensando nossa, por que que esse livro não é tão conhecido quanto ele deveria? E aí isso me deu uma ideia pra fazer um vídeo aqui de 5 livros que não são tão conhecidos assim, mas definitivamente deveriam. E são livros que basicamente eu não vejo sendo muito comentados por aí, seja no Instagram, seja no YouTube. E até quando eu falo desses livros, as pessoas geralmente falam Ah, eu nunca tinha ouvido falar. Tem um aqui que talvez seja um pouco mais conhecido, e aí eu comento, mas no geral são os livros mais fora do mainstream, digamos. Então vamos começar. O primeiro deles, Helter Skelter, e eu não sei nem se é normal gostar tanto de um livro que trata do que esse livro trata aqui, mas eu amo esse livro. Como o próprio subtítulo do livro traz, ele trata da história verdadeira dos assassinatos da família Manson. Esse livro tem como objetivo retratar os famosos casos Tate e Labianca, que tiraram a vida de 7 pessoas, inclusive a atriz Sharon Tate, que era casada com Roman Polanski, e não só foi brutalmente assassinada, como ela também estava grávida de 8 meses. E uma das coisas mais legais desse livro aqui é que ele é escrito por uma pessoa que estava muito por dentro desses casos, que é ninguém mais, ninguém menos que o promotor desses casos. E o que eu mais gostei aqui desse livro é porque, assim, quando você olha para os assassinatos, meio que isoladamente, parece que eles não têm nada a ver um com o outro, parecem totalmente aleatórios e sem motivação, e assim, o Manson não participou fisicamente de nenhum deles. Então o Bugliosi teve todo esse trabalho de, primeiro, mostrar que os assassinatos estavam ligados, que eles tinham uma motivação, e que todos, mesmo com a ausência física do Manson, haviam sido orquestrados por ele. Então imagina o trabalho de fazer tudo isso. Ainda mais que, gente, a gente tem um relato aqui da atuação da polícia, e olha, é umas coisas assim que dá muita raiva, porque acho que se assistissem um pouco de Law and Order, espero que esse tipo de coisa não aconteça mais, mas deve acontecer, porque eles acabam pegando em evidências sem luvas, enfim, um desastre. E aqui também mostra uma coisa que eu queria muito saber, que é meio que o trabalho de praticamente lavagem cerebral que o Manson fazia nos seguidores dele. Então ele fala aqui que, por exemplo, em relação às mulheres, ele escolhia mulheres jovens, bonitas, e que tinham problemas em relação à figura paterna, porque aí a probabilidade dela querer suprir essa figura paterna com a figura de outro homem e ter uma dependência em relação a ele seria bem maior. E em relação aos homens, eu acho que, por mais que ele se achasse o cara, ele tinha no fundo uma consciência de que ele não era a pessoa mais atrativa do mundo, ele procurava por homens muito bonitos para justamente atrair as meninas. Ele também fazia uso de drogas psicodélicas nos seus seguidores, e assim, por mais cruel que seja o que ele fizesse, era um trabalho muito bem orquestrado, a ponto de que os seguidores dele faziam absolutamente tudo o que ele queria, sem questioná-lo, inclusive matar pessoas. Livro incrível para quem se interessa pelo tema, esse aqui é sensacional, e uma notícia um pouco triste, que pode aí até ser o porquê desse livro não ser tão conhecido aqui, porque ele não tem tradução aqui no Brasil, mas você encontra facilmente na Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo. Queria muito fazer uma releitura para falar aqui um pouquinho com mais detalhes com vocês, se vocês se interessarem, deixem aqui nos comentários, que aí eu vou tentar encaixar isso aqui nas minhas releituras. Mais um livro sensacional, Catch 22, do Joseph Heller, e esse, apesar do meu ser em inglês, tem tradução aqui no Brasil, chamada de Ardil 22, e esse livro proporciona uma das experiências de leitura mais únicas que qualquer leitor pode ter, juro, é bizarro. Aqui a gente acompanha um grupo de aviadores da Segunda Guerra Mundial, tendo foco no Yossarian, que é o personagem principal desse livro. Cada um desses capítulos tem um foco na história de um desses aviadores, e as histórias, gente, são tão únicas, assim, que eu acho que eu sou capaz de escrever praticamente todas elas, e faz, sei lá, uns 5 anos que eu li esse livro. E a experiência de leitura desse livro é muito única, porque esse livro é um caos. Primeiro que ele fala da história da guerra de uma maneira irônica, bem satírica, e a gente pensa, né, que pode estar entrando no terreno meio pedregoso, porque falar de forma irônica de um evento como a Segunda Guerra Mundial é complicado, mas, juro, ele consegue fazer isso aqui sem ser desrespeitoso, sem deixar de passar o horror da guerra. E é um caos, mas é um caos proposital, sabe? Eu acho que o autor tentou passar um pouco de toda a insanidade, de toda a loucura que foi a guerra pra sua narrativa, e ele conseguiu fazer isso aqui com maestria. Então, às vezes, a gente tem algumas passagens que se repetem, algumas histórias que são cortadas do nada. Não sei se vocês conhecem o Douglas Adams, que é o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, aliás, maravilhoso. Então, pra mim, o Joseph Heller é tipo o Douglas Adams da Segunda Guerra Mundial, sabe? Livro incrível, incrível, incrível. Eu quero muito reler, porque faz um bom tempo que eu li ele pela primeira vez. E aí, quando eu reler, com certeza vai ter vídeo dele aqui no canal. O terceiro livro é O Alforge, e eu não sei nem se eu devo me atrever a tentar pronunciar o nome dessa altura, mas vai, eu vou tentar. Se alguém souber, por favor, me corrija nos comentários. Mas, então, talvez esse seja o mais conhecido, porque ele foi enviado pela TAG, que é um clube de assinatura de livros, e aí, como muita gente assina, acho que muita gente acabou lendo esse livro, mas eu só vejo ele sendo lido entre os assinantes da TAG, e tem uma edição que foi lançada pra ele, sem ser pela TAG, disponível aí, eu vou deixar o link aqui também embaixo. Mas esse livro é um dos livros mais bem escritos que eu já li na vida. Aqui a gente acompanha a história de sete pessoas diferentes, que são unidas por um misterioso Alforge, e é legal porque cada uma dessas histórias são narradas por pontos de vista diferentes. A gente acompanha os personagens, e aí parece que toda vez que muda a história, é como se a gente estivesse abrindo um novo livro pra ler. Porque cada personagem tem uma visão de mundo muito específica, e a gente é obrigado a enxergar o mundo que tá acontecendo pelos olhos daquele personagem, de acordo com as suas crenças e experiências, inclusive ela coloca um pouco da fé que ela segue aqui, que é muito interessante, se você tem interesse em ler esse livro, eu recomendo que você leia, eu acho que se fala fé barraio, se eu não me engano. Pesquisem, porque é muito interessante, e esse livro eu acho que eu li em 2018 ou 2017, e foi uma das melhores leituras que eu fiz naquele ano, tranquilamente. Muito, muito bom mesmo. Apesar de reconhecer que O Mundo Assombrado pelos Demônios é o livro mais importante do Carl Sagan, esse aqui é o meu favorito, Pálido Ponto Azul. E eu não vejo tantas pessoas falando dele por aí, como eu vejo falando sobre O Mundo Assombrado e sobre Cosmos, mas esse aqui, pra mim, é o melhor trabalho do Sagan. O título Pálido Ponto Azul faz referência a uma fotografia da Terra que foi tirada por uma nave espacial num ponto muito distante do espaço, se eu não me engano, além da órbita de Netuno. E nessa foto, a Terra aparece quase indistinguível na imensidão negra do universo. E aí o Sagan pega essa foto pra falar que talvez não haja maior comprovação da loucura das vaidades humanas do que essa foto, que mostra a gente como um pequeno, pálido ponto azul em meio à imensidão do universo. Mas ele também fala de, apesar de sermos irrelevantes em relação ao tamanho do universo, aqui, até onde a gente saiba, é o único planeta que foi agraciado com vida inteligente e que a gente não cuida desse planeta como a gente deveria. E ele também traz uma discussão muito interessante, que é, será que vale a pena gastar tanto dinheiro com missões espaciais quando se tem tanta gente passando necessidade aqui na Terra? A resposta que ele dá pra esse questionamento é muito boa. Ele também traz uma crítica bem forte comparando o orçamento da NASA com o orçamento da suposta defesa dos Estados Unidos. Fora aquela didática clássica do Sagan, única dele, de falar sobre ciência pra leigos e fazer com que a gente entenda tudo perfeitamente e se interesse muito pelo assunto. Livro incrível. Se você não conhece Sagan, eu acho que é muito bom começar por aqui. E se você conhece Sagan, mas ainda não leu esse livro, você não sabe que tá perdendo. E o último da lista, A Senhora de Wildfell Hall, da Anne Bronte. Esse sobrenome não deve ser estranho pra muita gente, afinal de contas, ela tem duas irmãs muito famosas, a Charlotte Bronte, a autora de Jane Eyre, e a Emily Bronte, a autora de O Morro dos Ventos Vivantes. Gente, aliás, o que tinha na água dessa família, né? Que tinha três mulheres super talentosas que escreveram romances que vivem até hoje, sobreviveram muito bem a todas as vicissitudes do tempo. Mas eu acho que a Anne é a mais injustiçada de todas. Eu, particularmente, acho esse livro aqui muito melhor que O Jane Eyre. Melhor que O Morro dos Ventos Vivantes, não, a Emily realmente merece ser a mais conhecida das irmãs. Mas eu acho que a Anne merecia um pouco mais. Esse livro aqui, como o das suas irmãs, é muito à frente do seu tempo. Então, em plena era vitoriana, a Anne Bronte escreve um livro denunciando a relação de absoluta dependência que as mulheres tinham em relação aos homens também, a restrição do papel social delas a donas de casa e cuidadoras de famílias. Elas não podiam ter ambições muito maiores que isso. E ela faz tudo isso retratando um relacionamento abusivo. Então, imaginem só um livro escrito por uma mulher em plena era vitoriana retratando um relacionamento abusivo. Inclusive, ela escreve esse livro aqui sob o pseudônimo de Acton Bell. Porque se soubessem que era uma mulher, provavelmente esse livro não seria publicado. Os prefácios que tem aqui, tanto da tradutora como da própria autora, falam um pouco da questão do debate que teve quando esse livro foi lançado à época. Então, se era mesmo escrito por um homem, será que não era uma mulher ali por trás? Juro, só a leitura do prefácio já vale muito a pena. Livro incrível que, definitivamente, assim como todos os outros dessa lista, deveria ser mais conhecido e mais lido. E foram essas as indicações. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu pretendo fazer um pouco mais, porque quando eu fui pensando em algum desses, aí eu já pensei em vários outros. Acho que eu já tenho livro suficiente para fazer uns três vídeos desses diferentes. e se vocês tiverem também sugestões de livros que não são tão conhecidos assim, mas deveriam, deixem aqui nos comentários, porque eu adoro descobrir livros mais diferentões. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!